Oi, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Colô. Bom, vamos apresentar a questão 2 da BIMAP Mirim, quartos e quintos anos. Quantos conjuntos com um lápis, uma borracha e uma contadora podem ser formados com os objetos da figura? Aqui estão representados na mesma quantidade os lápis, apontadores e borrachas que são apresentados na questão. E a questão pede para que sejam criados grupos como um lápis, um apontador e uma borracha. Então a questão pede quantos desses grupos podem ser formados? Um lápis, uma borracha e um apontador. Um lápis, uma borracha e um apontador. Um lápis, um apontador e uma borracha. Outro lápis, uma borracha e um apontador. Um apontador, um apontador, um apontador e um apontador. Então esses dedos sobraram, então eles não são contados. Então temos um contínuo, dois, três, quatro e cinco. Resultando assim na questão certa, sendo a letra D na questão 2. Oi, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Cauã. E hoje a gente vai apresentar... Oi, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Cauã. E hoje a gente vai apresentar... A prova, né? Ai... Ai...